Bom, xe, bom, xe, bom, bom, bom Analizando a nossa história hereditária, tenho que livrarme da minha situação precária Pois os ricos cada vez estão mais ricos, e os pobres cada dia são mais pobres E o motivo todo o mundo já sabe, o de arriba, suba, o de abaixo, cai E o motivo todo o mundo já sabe, o de arriba, suba, o de abaixo, cai Bom, xe, bom, xe, bom, bom, bom Bom, xe, bom, xe, bom, bom, bom Bom, xe, bom, xe, bom, bom Bom, xe, bom, xe, bom, bom Eu só quero educar meus filhos, que sejam cidadãos, mas de primeira classe Eu quero viver bem, poderme alimentar, mas com o que gano, não me posso mojar E o motivo todo o mundo já sabe, o de arriba, suba, o de abaixo, cai E o motivo todo o mundo já sabe, o de arriba, suba, o de abaixo, cai Bom, xe, bom, xe, bom, bom Bom, xe, bom, xe, bom, bom Bom, xe, bom, xe, bom, bom Bom, bom, xe, bom, xe, bom, bom Bom, bom, xe, bom, bom Bom, bom, xe, bom, bom Analizando a sua história hereditária Tengo que librarme de mi situación precária Tengo que librarme de mi situación precária Pois os ricos cada vez están máis ricos E os pobres cada día son máis pobres E o motivo todo o mundo já sabe, o de arriba, suba, o de abaixo, cai E o motivo todo o mundo já sabe, o de arriba, suba, o de abaixo, cai Bom, xe, bom, xe, bom, bom 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 Bom, xe, bom, bom, bom Bom-si-bom-si-bom-bom